Um exemplo. Tenho sarampo na minha infância. O que acontece comigo? Adoeço, sofro bastante com a doença. O que o meu corpo faz? Identifica que é o vírus, cria anticorpos, IgM, está lá atacando, e depois cria uma cicatriz sorológica. O que é isso? A sabedoria. Porque a hora que aparecer um vírus do sarampo de novo, esse anticorpo já identifica e elimina logo de cara. Por isso nunca mais eu pego o sarampo. As experiências emocionais são a mesma coisa. Se eu não identificar e não resolver, é como não criei anticorpo. Quando eu me defronto de novo com a mesma situação e não identifico que é a mesma situação, o que vai acontecer? Eu vou repetir o problema. Tudo outra vez. Aprendi? Não. Adivinha o que vai acontecer? Vou entrar em contato com isso de novo? Vou repetir a mesma história. Isso para Freud, na psicanálise, ele chama isso de compulsão à repetição. Todo neurótico está sempre repetindo a mesma história e nem percebe. Ele acha que está fazendo coisa nova. Eu faço tudo igual e espero um resultado diferente. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Eu faço tudo igual e espero que eu tenha gostado. Legenda Adriana Zanotto